Glória a Deus pela sua vida. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando com o tema, o temor do Senhor e o desempenho sobrenatural. Temos aprendido que não conseguimos alcançar as mudanças no desempenho sem primeiro sermos fortalecidos no nosso entendimento. À medida que a palavra de Deus renova a nossa mente, pela nossa comunhão com o Senhor. Sem que nós percebamos como. Isso é um mistério, assim como a semente cai na terra. Em Jeremia e não sabemos como. Assim é um mistério. Você vem diante dessa palavra de um coração sincero. Você vem diante dessa palavra de um Senhor me perdoa, me restaura, me muda, me transforma, se revela a mim. E olha, queridos, como você vai mudando e nem percebe. As pessoas vão percebendo. É tremendo o que acontece. Chega diante dessa palavra, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe pelo sangue de Jesus. Olha, é impossível, é impossível você alcançar tudo o que Deus tem para você, se você não se cobrir com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, crer que Ele te perdoa. Porque todos nós falhamos. O sangue de Jesus está aí, ó, para te limpar e te purificar setenta vezes sete. E o Espírito Santo, para te conduzir a níveis cada vez mais profundos, de fé e comunhão com o Senhor. Somente pela aplicação do sangue e pela ajuda do Espírito Santo, somente pela aplicação do sangue somos dignos. Somente pela ajuda do Espírito Santo somos capazes. O sangue de Jesus te torna digno, agradável, merecedor. O sangue de Jesus te faz salvo, aceito por Deus. E o Espírito Santo vai desvendando essa nova vida. Vai te aperfeiçoando para conseguir, não pelo esforço, não pela culpa, mas pela fé. A fé é você depender da graça. Então o temor do Senhor é essa dependência da graça. O que vemos é, a dependência da graça dará liberdade para o Espírito Santo nos mudar e nos melhorar, nos fazer cada vez mais livres, sábios, felizes e frutíferos. Essa mudança que o Senhor quer operar em nós, porque Deus criou o homem perfeito, aí por causa da queda o homem foi tolido, limitado, escravizado, subjulgado. O Senhor quer agora nos dar vida abundante? O Senhor quer nos tirar da escravidão, que é a administração das trevas, e nos colocar nessa nova vida, que nós ganhamos de graça. Que é uma vida boa, perfeita e agradável, que nós não merecemos, mas que Jesus Cristo comprou para nós. Nós falamos aqui, na parte 3, a diferença, amados, de viver sob a lei, escravizado, lendo e tentando produzir isto, lendo, se culpando, se achando indigno e tentando merecer por obras. Nós falamos isso na parte 3, e vamos falar hoje, a diferença que é, os 10, estar debaixo dos 10 mandamentos, e agora pela graça, esse desempenho sobrenatural, aonde nós conseguimos ultrapassar os 10 mandamentos, sem culpa. Esse é o milagre. O Novo Testamento produz pessoas melhores, mas pela fé. É Deus que produz. Esse fruto não é o que nós temos que produzir para Deus, debaixo de culpa e esforço. Não. Esse fruto aparece milagrosamente, o próprio Deus faz isso. De forma que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Aquilo que se tentava fazer debaixo da lei e não conseguia, agora é gerado em nós, através de nós, pelo próprio Deus. Isto é maravilhoso, porque aí o mundo vai vendo uma safra de pessoas que são um milagre de Deus. A tua sabedoria vai deslanchando, o teu desempenho vai melhorando, porque Deus está melhorando você por dentro, no teu entendimento e no seu desempenho. Vamos ver, querido, 2 Coríntios, capítulo 3, Abra sua bíblia, por favor. E eu queria que essa aula vai ser bastante útil, para que nós possamos responder alguns judaizantes, pessoas que estão debaixo da lei e diz, se você comer carne de porco, você perde salvação. Se você não guardar o sapo, você perde a salvação. Se você não cumprir a lei, não adianta crer em Jesus. E aí o que nós vemos? Muitas pessoas que não têm uma fé esclarecida, é uma presa fácil. para as seitas. Vem um adventista, vem o Timão de Jeová, vem o mórmon, olha, e facilmente enreda. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem uma fé esclarecida. Amado, você não tem medo de ser atacado para o sectário isso. A tua fé, quando ela é combatida, ela cresce mais ainda. Você cria mais argumentos ainda. Quanto mais a pessoa disser que você está errada e querer forçar, você mais estuda e mais esclarece, mais vitamina a sua fé, de maneira que você tem mais argumentação. para dar razão à sua fé. Porque uma fé que não é combatida, como é que ela vai crescer? À medida que você vai buscando argumentos para respaldar e explicar. Não, eu estou nesse caminho, olha, olha, olha. Então, isso é muito importante. Então, não tenha medo de chamar de Jeová ou um mórmon, uma pessoa, idólatra, chegar para você e falar, por que você crê em Jesus? E aí, você com amor, não querendo ganhar o debate, não querendo provar que você sabe tudo, de maneira alguma, por amor àquela alma, você vai com calma, com tranquilidade, explicando na palavra e mostrando a tua fé. Enquanto você vai explicando para a pessoa, você vai ajudando ela porque o Espírito Santo está na palavra. O Espírito está na palavra. Essa palavra e o Espírito trabalham juntos. E o poder do Espírito Santo é tão grande que você está ali falando, se você está falando com amor, é muito importante, amados, nós amarmos a pessoa que nós estamos ensinando. Porque se nós tivermos esse Espírito competitivo, o argumentativo para provar que eles estão errados, o Espírito não se move. Lá em Gálatas 5,6 diz que o Espírito se move em amor. Então é muito importante que as palavras não sejam desassociadas do amor. Às vezes nós estamos com o argumento correto, mas com o Espírito errado. Não, porque você... E nós estamos falando a verdade, mas a forma como nós falamos, ela é sem amor e ela é ineficaz. Não há eficácia. Não há eficácia na verdade sem amor. Não há. A verdade dita em amor, ela consegue cumprir o seu propósito. Você não pode ajudar uma pessoa ofendendo ela. Você não pode ajudar uma pessoa arrebentando com ela argumentação grosseira. Quantas pessoas querendo ajudar as outras acabam ofendendo e afastando mais ainda. Pelo despreparo. Porque é importante que você ame a pessoa, veja se você está em amor, e aí você abre a boca. Veja que Jesus amou o jovem rico, e aí falou. É importante primeiro você estar bem. Ó, você está irado, está chateado com a pessoa, está nervoso, está incomodado. O que você fala ali não presta. Então, antes de você abrir a boca, vê se você está bem. Se não, deixa para outra oportunidade. Porque evangelizar é quando nós estamos bem. Porque se eu mesmo estou detonado por sentimentos, por, sabe, situações em que minha alma está contaminada, eu vou jogar água suja em cima da pessoa. Então, é muito importante compreendermos que a argumentação sem o amor não vai ajudar as pessoas. Vai afastá-las mais ainda. É o efeito contrário. Jesus falou que se vocês aprenderem de mim, façam como eu fiz. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, você chega mostrando que se importa com a pessoa, criando uma atmosfera agradável, que a pessoa possa se abrir, desabafar com você, criar uma confiança. demonstra carinho, interesse pela alma da pessoa. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não veio de cima para baixo ordenando, porque a lei e os profetas duraram até João, mas agora temos o Novo Testamento e é o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva e nos dá para nós também. A pessoa tem o livre-arbítrio e nem Deus, amados, força a barra. Quando nós forçamos a barra tentando ajudar a pessoa, nós estamos usando uma ferramenta satânica. Nós estamos usando um método satânico. Forçar a pessoa com argumentação irada é usar o método satânico. Não é por força, não é por violência. Então, às vezes, bem intencionados, mas totalmente equivocados, queremos ajudar as pessoas tentando enfiar na cabeça. Não é assim. Sabe? Há de se ter uma atmosfera favorável, há de se ter amor, há de se ter da parte da pessoa uma receptividade, tudo preparado pelo Espírito. ele já foi antes, quebrou a porta de bronze, ele foi antes. Lembra que o Senhor disse para Davi, quando você vê o vento batendo nas amoreiras, ele já foi antes de você. Pode ir. Então, quando o Senhor vai à frente de você e prepara a atmosfera, você percebe no teu espírito que aquilo ali está fluindo. Agora, você fala à pessoa contra a disso, você fala à pessoa contra a disso. O que está mostrando? Não é o momento para falar. Não ser meio tristinhos. se o clima está tenso, se o clima não está frutífero, essa conversa vai deteriorar o relacionamento. Então, a importância do evangelismo vai ficar para uma outra oportunidade. E, neste momento, trate bem a pessoa, converse outra coisa, faz salgadinho, vamos lá. Uma coenoninha, uma comunhão. Então, nem sempre é o momento propício, amados, para exortar. O que eu e você precisamos, mais do que tudo, desde a queda, é de exortação. Porque, nós temos falhas e defeitos e são essas falhas e defeitos que fazem o inimigo ter brecha e oportunidade. Então, à medida que isso vai sendo corrigido, lá em Provérbios 12, 1, diz que o sábio ama a correção. Então, hoje nós temos uma época, amados, você pregar consolação, uma profecia, dizendo de bem, todo mundo vai gostar de você e vai dizer que você é uma benção. Mas, quando você pregar contra aquilo que o inimigo está agindo, território invadido por Satanás, quando você começar a mostrar áreas na vida da pessoa que precisa de renúncia para que ela cresça e feche aquelas brechas e comece a ficar forte, ela vai se votar contra você. Isso é da queda. As pessoas não querem ser expostas e tratadas, elas querem continuar na mesma, apenas elas querem ser mais abençoadas, só isso. Então, é da queda. Você veja, nós falamos aqui, Jesus, Deus enviou doze espias, dez disseram palavras negativas incrédulas, o povo todo aderiu e começou a chorar. Todo mundo criou nos dez que falaram mentira. Quando Josué e Caleb falaram a verdade, disseram, vamos apedrejar. Gatas 4,19, diz, porventura, eu sou teu inimigo só porque falei a verdade. Então, você quer ter um inimigo? Tente ajudar essa pessoa, de verdade. Porque nós vemos no mundo é que de cem, noventa e nove por cento vão receber mal a mudança necessária. Porque quando Jesus ressuscita e Pedro prega sua primeira mensagem, eles arrependeram e converteiam-os. Ou seja, Deus criou o homem de uma maneira, houve uma deformidade, houve vícios e erros e agora há necessidade de nós reconhecermos que estamos longe do padrão, reconhecer que estamos falhando em alguns pontos, reconhecer, cair em si e voltar como filho pródigo, sair dos porcos e ir para a casa do pai. Só que esse cair em si ofende o nosso orgulho e a nossa carne. Nós, o pior da queda não é o pecado, o pior da queda é dois pontos a mais. É o fato de que nós não aceitamos que estamos errados, é a soberba que fez com que Satanás caísse e lacrou o homem na soberba e a justiça pessoal, o homem mesmo na soberba tentar se justificar diante das pessoas e diante de Deus por bom comportamento. Isso é o problema da queda. Por isso que as seitas proliferam e dão muito resultado, porque a pessoa ela se sente bem da queda, o orgulho está ali e agora entra as boas obras, pronto, não precisa mudar. Mas aí vem a mensagem da evangelização, não adianta as boas obras por fora, eu tenho que mudar as intenções e as motivações do coração. E aí só pessoas sábias, meu amado, vão ficar diante dessa palavra. Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se ofende com as minhas palavras, porque essas palavras ofendem a nossa carne, a soberba, é a primeira coisa. A palavra do Senhor, atos 3,19, a primeira pergunta do Pedro, arrepende-vos e converte-vos, reconheça que vocês estão errados e tome o caminho completamente contrário que vocês estavam até entrar por essa porta. sabe o que o Pedro estava dizendo? Vocês estão completamente errados e vocês precisam de uma mudança total. Peraí, Pedrão, entendeu? Isso é altamente ofensivo. Que Deus nos ajude, amados, a aceitar essa palavra com mansidão. Isso é uma terra boa. Segundo a Coríntios 3,7 até o 9, nós vamos ver ali. Pretendo ser breve, mas não sei se vão conseguir. Olha, vamos falar a diferença entre estar debaixo dos 10 mandamentos que está ultrapassado e o padrão do desempenho sobrenatural que é produzido pelo Espírito sem esforço, sem culpa, já salvo, já aceito pelo sangue de Jesus. Você não vai produzir essa vida para Deus, para ser salvo, como pensavam as pessoas do Antigo Testamento. Você vai ganhar esse desempenho pela graça. Olha, a lei foi dada não para que as pessoas obedecessem e fossem salvas, mas para que elas descobrissem que elas estavam desesperadamente erradas, vissem o seu pecado e reconhecessem a necessidade de um salvador. Então, a lei não foi dada para a salvação, mas para a condenação. A lei é santa, mas o homem caído não consegue cumprir a lei, de forma que, diante da lei, ele vai se sentir condenado. Aqui, segundo a Coríntios 3,7 a 9. E se o ministério da morte, então o que a lei produz? O que é, amados? Morte. Não é a lei, mas a queda. A lei é boa, né? Gravado com letra de pedra. Amados, escute aqui, gravados em letra de pedra. As pessoas vão dizer para você, olha, Edmundo, você está enganando. A lei não foi abolida, o que foi abolida é a lei cerimonial. Porque a lei moral continua valendo para a igreja. É isso que os aniquilis vão dizer para você. Você está enganado. Se você pensa em crer em Cristo sem guardar a lei, você está enganado. porque a lei cerimonial ali do sacrifício de sangue, aquelas coisas, mas a lei moral continua. Não, não, não. Aqui ele está falando da lei escrita em pedras. Qual foi a lei escrita em pedras? Os dez mandamentos. Veja como eles não podem refutar isso. Aqui ele está falando da antiga aliança e a lei escrita em pedras. A única lei que foi escrita em pedra, pela mão do Senhor, foi as tábuas e os dez mandamentos. O resto, Moisés escreveu nos papiros lá, sei lá no que foi lá, mas não foi em pedra, não. nas pedras dos dez mandamentos. Veja, se o ministério da morte gravado em letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem quitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória no ministério do Espírito? Porque se o ministério é da condenação, está vendo? Aqui, ó, ministério da morte, ministério da condenação. E tem gente que ia voltar. Jesus abriu o véu de cima e baixo, e eles querem voltar para o ministério da condenação e da morte, como se Cristo não tivesse morrido, como se a graça não tivesse sido oferecida. Essa dispensação do Espírito que não é culpa, não é esforço, é a fé e receber do alto, do Pai da Luz, onde nasceu a Banebaração. Ele sai da nova aliança e volta para a antiga. Queridos, deixe-me ser radical com você. Talvez isso possa não te agradar, nem aos que estão ouvindo. corte relacionamento com os sectários no sentido de receber alimento. Ame-os, ajude-os, abençoe-os, tenha em autoestima, não como inimigos, mas não receba este alimento de quem está em rebeldia. O Senhor disse, se alguém receber, participa das suas obras malignas. Então, se alguém está em sectário e prega outra doutrina, está em maldição. não compre CDs de adventistas, porque eles estão debaixo da lei, eles precisam de arrependimento. O alimento deles, a fonte desse louvor, é uma fonte de pessoas que não aceitam que Cristo salvou, mas que eles têm que fazer boas obras para serem salvos. Esse tipo de louvor deve ser cortado o relacionamento, deve ser exterminado. Novo Tempo não funciona mais no teu rádio. Corte. Porque eles trazem uma influência de que crer em Cristo não basta. É preciso guardar o mandamento. Se você comer carne e pouco, você perde salvação. Se você não guardar o sábado, você perde salvação. E essa influência é um espírito. Eu posso não estar falando, por exemplo, se eu sou um macumbeiro, eu posso não estar falando em macumba. Olha, porque a receita do bolo, mas está vazando de mim, está saindo de mim esta influência espiritual que estou embaixo. Uma pessoa que está embaixo de uma influência de roubo, ela não está falando de roubo, mas você começa a andar com ela e ela começa, sabe, de repente é uma influência. Se a pessoa é sensual, ela não está falando nada de safadeza, mas você vai andando e vai criando uma atmosfera favorável, um desejo, vai brotando, uma coisa estranha, porque existem espíritos, esferas espirituais. Então, a religião, ela não é uma coisa de ideia de pessoas. Há um espírito religioso que age nas seitas. Há um espírito religioso que quer confundir você e crer em Cristo não basta. Existem igrejas que dizem se você crer em Cristo só não basta, é preciso crer no líder, é preciso crer na placa, sabe, eles criam aquela ideia, se você não vir aqui você vai ser curado, se o líder não tocar em você. Isso é um espírito, Amor, isso é um espírito. Nós temos que fugir dessas coisas e ficar com a pureza do evangelho. Me perdoe, mas eu vou tentar lidar. Pessoas que, ah, mas a escola adventista é benção. Não é benção, eles vão ensinar os dez mandamentos para o teu filho se eles não guardarem os dez mandamentos se eles vão para o inferno. Tem fermento ali, Amor. O Senhor diz, limpa desse fermento, sabe, então toma cuidado com essas coisas porque a gente pensa que não dá nada, não dá nada, mas ali está uma influência que impede você de viver essa vida porque é como um gás, Amor. Você está no banheiro ali um chuveiro a gás, você não percebe quando vê que está morto. Quando vê que está morto. Por favor, Rosana, deve ter alguém no portão. Então, vamos ver ali, amados, o que ficou da lei. Eles falam que a lei moral continua, mas não foi repetida. Vamos ver aqui o que ficou para nós. Atos 13, que ficou para a igreja. Quando eles estudaram e falaram, olha, os gentios estão vindo para o evangelho. Os gentios estão vindo para o evangelho. Então, o que ficará para os gentios de toda a lei do Antigo Testamento? Veja, aqui não ficou o dízimo, aqui não ficou carne de porco, aqui não ficou. Eles deram um concílio lá para descobrir o que valia de todo aquilo. Vamos ver ali, Atos 13, 13, 38. Ainda não é esse versículo que eu queria passar para os irmãos, mas eu já passo aqui. É Atos 15, 20. Aqui ele estava explicando que a lei de Moisés não podia justificar. Mesmo que você guardasse os dez mandamentos, você não seria salvo. E que agora era anunciada uma nova salvação através da fé em Jesus Cristo. Deus te dá o dom da salvação. De presente. Não é uma recompensa por bom comportamento. Pesa na balança. Boas obras, mais obras. Vamos ver aqui. Esse aqui merece o céu. Não. A salvação não é recompensa por bom comportamento. A salvação é um presente que Deus dá se você colocar a sua fé que Cristo com o seu sangue te salvou. Quando você crê em Cristo, Deus declara você salvo e perdoado. É assim que funciona a nova aliança. É pela fé, não é pelas obras. Porque se foi pelas obras, Jesus morreu e vão. Porque ele derramou o sangue para que eu seja salvo gratuitamente. E aquilo que é graça, que é grátis, não pode pagar nada. Você tem que pagar algo, se te custar algo, então não é graça. Então a graça não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu estou aqui no céu porque tive bom comportamento. Ninguém vai se gloriar. Eu só estou aqui porque o sangue de Jesus me cobriu, me salvou, me perdoou e o Espírito Santo me transformou. Veja. Vamos ver aqui Atos 15. Veja lá, 20. 19 e 20. Pelo que julgo que não devemos perturbar. Mas eles perturba. Mas eles perturba. Aqueles que dentro de gentil se convertem a Deus. Então, eles perturbam, meus irmãos. Aqueles não perturbe quem está vindo para a igreja. Não pode mandar uma calça comprida. Ó, não pode mandar um pouco brinco. Não perturbe quem está vindo para a igreja, pelo amor de Deus. Não perturbe, não coloque condições e muros que impede a pessoa de receber a Cristo. Não pode, não pode, não pode. Tem que parar, tem que parar. Pare com isso. Deixe as pessoas respirarem. Deixe elas receberem a graça e serem transformadas pela graça. Não pelas regras de homens. Mas escrever-lhes que se abstêm das contaminações dos ídolos ao que ficou da lei. Tá? A idolatria. Bem como das relações sexuais ilícitas, que é a fornicação. E da carne de animais sufocados e do sangue. Então, o que ficou de tudo aquilo que eles têm e dizem que a gente tem que fazer para os gentios? Ó, redotismo. Não está aqui. Não está aqui. Você dá generosamente com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Eu dou mais que 10%, porque a gente não vai perder para os fariseus. Mas, jamais vou fazer isso para me justificar, para repreender o gafanhoto, porque nem tenho lavoura. como é que eu vou repreender o gafanhoto se eu nem tenho lavoura. Eu nunca vi gafanhoto, ah, queimou o chuveiro, foi o gafanhoto. Eu nunca vi gafanhoto comer fio de chuveiro. Vamos ver lá os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, né? Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Passou, os 10 mandamentos são bons? São bons. Para quem não tem Cristo, a sociedade precisa conhecer esse padrão moral, que é muito bom. Os 10 mandamentos, para quem não tem a salvação, é um bom começo eles começarem a ver que existe muita coisa boa aqui na lei de Deus. Mas, para nós que somos salvos, não é a guarda dos 10 mandamentos. Então, o mandamento não é para os filhos salvos. O mandamento é para que as pessoas reconheçam que eu preciso de salvação. Então, para quem não tem Cristo, prega os 10 mandamentos para eles. Que nem Jesus fez para o sacerdote. É, porque eu estou dizendo. Ah, continue dando o dízimo, mas e o amor, e a misericórdia, a compaixão. Aí, Jesus pegou pesado para ele ver que ele tinha que se arrepender. Porque não adianta chegar num legalista e falar da graça, do amor, ele não quer saber. Mostra a severidade da lei, mostra o que quer estar debaixo da lei, mostra o quão, ah, você quer guardar a lei, sabia que você ia apedrejar o teu filho se ele for rebelde? Sabia que se uma mulher tiver com menstruação, você está numa cadeira, você só passa a estar, sabe, aí prega toda a lei para você, vai guardar isso aqui, tudo, vai tudo que está aqui, vamos ver aqui. Ah, não, não consigo. Então, vamos para o novo testamento, onde você vê Jesus. Porque a lei, amas, você vê tanta coisa que é a lei, se uma pessoa tivesse uma feridinha, não podia nem cumprimentar ela, não podia nem chegar na cidade. A pessoa dá uma alergia em você, os familiares saem tudo de casa, não fazem comida. Bom, se a pessoa soubesse o que é a lei, ela não ia falar isso. Se ela soubesse quem está embaixo da lei, meu amado, da onde Jesus nos tirou. Mas eles querem voltar, só querem voltar light, querem guardar o sábado, pegar o carro e ir para a igreja. Mas, no sábado não podia fazer fogo? Você não pode fazer comida, tem que preparar no dia anterior e não pode aquecer, até o microondas faz fogo. Aí não sei como, só é comida gelada. Se você estender a lâmpada, porque o Shabá, não é o sábado, é a viração do dia. Sexta-feira, seis horas da tarde, até sábado, seis horas da tarde. Não é levantar sábado e ir para a igreja. Espera aí, meu irmão, você está enganado. E você acender uma lâmpada, sexta-feira, seis horas da tarde, você só pode apagar ela depois do Shabá. Então, não pode apagar e acender a luz, meu amado. E não pode fazer comida, tem que preparar. Você quer voltar para a margem da lei? Vamos lá. Vamos, vamos lá. O que mais você quer? Vou passar aqui o que é a lei para você. As pessoas não sabem de onde o Senhor nos tirou, irmão. E fica com essas regrinhas aí, só não come carne de porco e sábado vai na igreja e não trabalha, já está pronto, já guardou toda a lei. Não, 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 não. Vamos lá. Paulo guardou tudo, mas quando chegou no 10, falou, você não pode nem olhar e nem desejar nada que seja o teu irmão, porque a lei é assim, amado, se você cumprir 99%, você não ganha o parabéns de Deus, você vai para o inferno. É 100% o tempo todo. A lei é assim, se você guardar os nove mandamentos e quebrar um, você é culpado de todos. A lei é perfeição o tempo todo, sem falha, e ela exige perfeição e não produz perfeição. Então, quem quer pôr debaixo da lei, ou se alguém quiser colocar você debaixo da lei, fuja dessa gente, porque essa gente é maligna e maldita. É o que diz em Gatos capítulo 1, se alguém vier e pregar outro evangelho, é amaldiçoado. Então, não aceite esse evangelho, fique com Jesus Cristo, que é bem melhor. Não troque Jesus Cristo, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Primeiro mandamento. Então, falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém, amados? Quem concorda com isso? Eu concordo. Concordo, só que isso é pouco. Não ter outro Deus é pouco. Isso aqui está ultrapassado. Há Bíblia em Romanos 8,29, que aqueles que Deus chamou, ele está transformando em pessoas que revelam a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Deus nos chama para revelar a grandeza de Deus. Então, aqui diz, não terás outro Deus diante de mim. E ele não avaliaça assim, eu serei o seu Deus e eu vou aparecer através da sua vida para as pessoas. Ultrapassamos ou não ultrapassamos? Veja aqui. não é só uma questão de não ter outro Deus, é uma questão de ter Deus e revelar Deus. Olha, olha onde o Novo Testamento não só cumpriu o primeiro aqui, mas ultrapassou. Está vendo como a nova aliança ela ultrapassa? Vamos para o segundo mandamento? não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra. Concordo com isso? Concordo. Amados, eu sou contra esse negócio de foto de Jesus Cristo em Facebook. Isso é idolatria. Quem é que viu o rosto de Jesus Cristo? Negócio de foto de Jesus Cristo. Aí, esses que guardam a lei honra tanto o sábado e nos postes dele e nos completinhos que é a foto de Jesus a cara dele. Põe uma luz onde você for ver o rosto de Jesus porque se você criar um rosto você está criando um ídolo porque ele nem viu a face do Senhor e não é para fazer foto. Ele diz não faça imaginar que temos no céu. A Bíblia diz na nova aliança Efésios 5.11 que nós devemos condenar os ídolos. Em Atos 19.19 que nós devemos combater os ídolos. Em 1 Tessalicenses 1.9 que nós devemos converter os idólatras. Pegue 1 João 5.21 1 João 5.21 Então, nós concordamos com os Dez Mandamentos mas isso está ultrapassado. Não é só fazer imagem não. É ter eficácia para ajudar as pessoas a saírem da idolatria. O Novo Testamento é muito mais agressivo. Ele é muito mais abrangente e eficaz. 1 João 5.21 Filhinhos guardados dos ídolos. Tá? Então, o que está ali na antiga aliança? Paulo escreveu? E ultrapassou, irmãos? Ultrapassou. Está vendo como os Dez Mandamentos são ultrapassados? Vamos ver o Terceiro Mandamento. Então, continuando ali. Não adorarás, não lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, da terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem e façam misericórdia até mil gerações. Aqui, as pessoas vão dizer, puxa, mas como Deus é dizendo, olha, se você for maldito, no máximo, até o teu bisneto eu vou salvar. Aqui, até a quarta geração vai acontecer um milagre. Ele diz assim, eu visito até a quarta geração daqueles que me desobedecem, mas abençoo até milésima geração daqueles que me obedecem. Então, o que está dizendo aqui? Até a quarta geração eu vou ter que tratar o teu pecado. Deus está tentando tirar essa família da maldição. Até a terceira e quarta geração eu vou ter que tratar, mas depois até milésima, geração eu vou abençoar. Então, nós vemos aqui o favor de Deus ultrapassando. Se eu não salvar você, eu vou tentar o seu filho. Se eu não conseguir, eu vou tentar o teu neto. Mas até o teu bisneto a coisa vai estar resolvida. É o que ele está falando aqui. Continuamos. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Concorda com isso? Concordo, amados. Não tomar o nome do Senhor é santo. Só que eu te digo uma coisa, amados. Nós vamos ultrapassar isso aqui. Porque o nome do Senhor não deve ser dito em vão, mas com virtude, com poder, com sinais e maravilhas. O Novo Testamento vai além. No Antigo, não fale o nome de Deus em vão. O Novo diz assim, fale o nome do Senhor com virtude, com sinais e maravilhas. Nós vamos além. Vamos ver isso aqui em Atos 3,16. Atos Apóstolos 3,16. Sem tirar lá de Atos 20, de Êxodo 20, que nós vamos continuar. Pela fé em o nome de Jesus é que este nome fortaleceu este homem que agora vê, desreconhecei, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este perfeita saúde na saúde e na presença de todos vocês. Está vendo? O nome de Jesus dito pelos apóstolos manifestou virtude e curou um homem. Ontem, aqui no culto, na semana, eu não podia levantar o braço. Estava com... Como é que chama? É a bursite? Como é que chama? Tem dinite? Ela estava ali e eu falei... Deus falou assim, vai até ela que ela está com uma dor. Aí eu falei, Gisele, Deus está me revelando aqui que você está... Ela falou, eu não posso levantar o braço. Aí a igreja orou, estralou o braço dela, levanta para nós aí se você pode levantar. E Deus curou a irmã. Então, esse é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele não deve ser dito em vão, mas com virtude na sua boca. Nós vemos, então, que nós estamos concordando aqui com os dez mandamentos, mas estamos ultrapassando eles em nova aliança. Vamos ver aqui, também, Atos 4, 18 ao 20. Chamando, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Atos 4, 18, tá? Atos 4, 18. Chamando, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro lhes respondeu, Pedro e João lhes responderam, julgai-se a justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tá vendo? Então, não diga o nome do Senhor em vão, mas não deixe de dizer esse nome com poder. É Atos 5, 40 ao 42. Atos 5, 40 ao 42. Tá bom? Chamando os apóstolos, soitaram e ordenaram que não falassem o nome de Jesus e soltaram. Eles se retiraram do sinéreo, regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não se salvam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Amém, queridos? Então, em Marcos 6, 17, fala que nós, no nome do Senhor, curaríamos os enfermos e expulsaríamos os demônios. Então, aqui diz, não tome o nome do Senhor em vão. O nome diz assim, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor com sinais prodígios de maravilhas e milagres. Foi a lei ou não foi? Agora, veja o Senhor embaixo da lei. Não fala o nome do Senhor em vão. Tá, já cumpriu. Agora, se ele diz, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Veja como nós estamos muito além do que os dez mandamentos. isso aqui está ultrapassado, irmão. Para a igreja, isso aqui é muito pouco. Guardar os dez mandamentos é pouco. Agora, guardar os dez mandamentos para ser salvo, maldição. Crer que já é salvo e ver o Espírito Santo produzindo esse desempenho no salvo, aí já não é mais para salvação, mas para galardão. Então, nós ultrapassamos não para ser salvos, nós ultrapassamos porque já fomos salvos e como filhos ganhamos essas novas obras. Amém? Vamos continuar. Agora vem um legal. Eis do 20. concordo com isso aqui também. Quem conhece o quarto mandamento, esse aí é o problema. Não é, não. Lembra do dia de sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento. Mãos, Efésios 6,18 diz assim, em todo o tempo. orar em todo o tempo. Então, o judeu é um povo trabalhador. Se não tivesse uma lei de parar um dia, ele queria ganhar didinho e trabalharia sete dias. Então, Deus falou, se você trabalha seis para você, um se separa, para você ir para a igreja, ouvir a palavra, isso é um início, irmão, isso é muito precário. Um dia para o Senhor, o Senhor agora nos chama sete dias, são sábado, para a nossa carne, descanso para as obras da carne, e sete dias de domingo da ressurreição para o nosso espírito. Agora, não é você servir o Senhor sábado ou domingo, mas isso aí afeta você e os seus relacionamentos da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. É no trabalho, é na faculdade, é na rua, é no mercado. Você não é cristão no domingo, nem no sábado. Você é cristão, você é de tempo integral, porque aonde você vai, você no espírito, você está cultuando e adorando a Deus. Nós ultrapassamos isso aqui. É normal que o cristão tenha que parar um dia por semana assim, porque o corpo precisa se ciclar. Imagine se é quarta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, o corpo não entra, ele precisa se reciclar. Então, o sábado foi feito para o homem, para que o homem descansasse e recuperasse as obras. Agora, veja, na antiga aliança, o homem trabalhava seis e descansava no sétimo. Então, na nova é totalmente o contrário. Nós entramos no descanso do domingo, que Jesus recitou, e com essa unção, nós trabalhamos os outros seis. Ah, pastor, quando foi que mudou de sábado para domingo? A igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, está lá em Atos, eu passo para você, e outra, Jesus ficou no domingo, começou uma nova aliança, apareceu para os discípulos no domingo, e Tomé não estava lá, e ele apareceu num domingo depois. 40 dias depois do Pentecostes, 40 dias depois da aparição de Jesus, veio o Pentecostes, 40 dias é o que? Sete semanas e mais um dia, se ele, o Shabá foi num sábado, conta agora sete semanas, você vai ver que cai num domingo novamente, o batismo do Espírito Santo foi num domingo também. Então, Jesus apareceu no domingo, Jesus entrou no domingo, depois Jesus apareceu no domingo, e o batismo do Espírito Santo foi no domingo, e na igreja primitiva, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Quero ver aqui, se é isso aqui, já passo para os irmãos, se não eu passo semana que vem, o versículo que está, está bem Apocalipse, que no primeiro dia da semana, João teve uma visão, e eles se reuniam, depois eles começaram a se reunir, a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, tá? Então não se preocupe, essa questão de sábado ou domingo, todos os dias são sábados, para a nossa carne, e todos os dias são dia de produtividade no Espírito. A Bíblia diz em Hebreus 4, que aquele que crê em Cristo já entrou no descanso, porque o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, é Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você está no sábado. O sábado, Deus é eterno. Então, o sábado não é um dia da semana, o sábado é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa santificação. 1 Coríntios 1,30. Amém, Cristo? Então, não se preocupe com essa questão de dias ou datas, porque uns dias, não, temos que servir ao Senhor somente nesse, naquele dia. Não. Em Efésios 6,18, mostra a necessidade de andar no Espírito em oração, em temor e tremor todos os dias. Todos os dias. então, eu quero ver uma pessoa que pensa que um dia de semana servindo ao Senhor e seis dias na carne, no mundanismo vai agradar ao Senhor. Não agrada, amados. A nova aliança ela ultrapassa porque o Senhor quer esse negócio. Agora é 24 por 7, né? 24 horas, sete dias por semana. É isso que é andar no Espírito. João 5, 9 ao 17. Evangelista, João 5, 5,19. Tem um telefone tocando aí. Queridos, João 5, pega lá, do 9 ao 17. Imediatamente o homem se viu curado, o leito, pois se andarem aquele dia era sábado. Sabe por que Jesus foi crucificado o principal problema? Por causa do sábado. Porque no sábado ele fazia boas obras. E esse foi o ponto preponderante que os fariseus e os saduceus perseguiram Jesus justamente por esse motivo é que Jesus foi para a cruz. Por esse assunto. Está vendo? E coisa interessante. Por isso disseram os judeus aos que ao que fora curado hoje é sábado e não tinha listo carregar o leito. Ao que respondeu o mesmo que me curou me disse toma o teu leito. E a gente falou toma uma nova aliança, meu amado. Vem com essa não de colocar a julgo aí. Perguntaram-lhe eles quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus lhe havia retirado. Porque haveria muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse olha já estás curado não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque ele te fazia coisa no sábado. e Jesus lhe disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Então isso aqui é a resposta de Jesus está bom? Está aí no evangelho mas não adianta as pessoas dizem que é outra coisa querem mudar mas nós vemos que o sábado só para o Senhor ele é pouco. Só está ultrapassado viu? E um só no domingo para a igreja é pouco. Porque a gente domingueira não é? Só vai domingo já está bom pastor. Não é? Eu só vou uma vez cada quinze dias só vou na ceia. Irmãos para o Senhor esse ritual aí não adianta. Ele quer relacionamento diário é no trabalho é no carro é na rua sabe? O Senhor quer andar com você. Essa nova aliança ela vai muito além de dias, datas, festivas momentos quando você vai para a igreja é batizado de criança em casamento em missa de sétimo dia isso não adianta meu amado. Deus quer andar com você todos os dias amém? Essa é a possibilidade a principal vitória de Jesus na cruz do Calvário é nos dar essa comunhão diária com o Senhor. Não me venha agora fixar data para adoração porque Jesus morreu justamente para que eu possa ter acesso ao Pai nesse Espírito em todo o tempo e todos os dias. E essa questão de dizer que o Senhor santificou o sábado para no sábado você adorar a Deus é dizer que Jesus não tem nada com a segunda com a terça com a quarta com a quinta com a sexta e com o domingo isso é um absurdo porque para nós é inadmissível uma pessoa que vai num sábado na igreja e depois no domingo faz o que quer e mistura tudo não, Deus não pode pensar assim e quantas pessoas estão perdendo emprego porque não podem trabalhar sábado e as famílias se perecendo que absurdo porque não pode sabe-se Jesus aqui que é o nosso modelo estava trabalhando no sábado roubar no sábado matar no sábado não mas trabalhar e fazer aquilo que é listo que mal que há não é nada de mal vamos continuar aqui o quinto mandamento é maravilhoso concordo com ele também certo o quinto mandamento qual que é honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa que benção tá bom o primeiro mandamento com promessa é você honrar o teu pai e tua mãe honra o teu pai e tua mãe fala bem dele pras costas fala bem dele no colégio fala bem do teu pai e tua mãe honra o teu pai e tua mãe isto é importante vamos ver ali olha ali é mas o sétimo dia é o sábado do senhor versículo 10 teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem teu servo nem tua serva nem teu animal nem o forasteiro dos teus portos adentro porque em seis dias fez o senhor os seus a terra e o mar e tudo o que neles há mas o sétimo dia descansou por isso o senhor abençoou o dia de sábado e santificou honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o senhor teu Deus te dá quem concorda com isso? eu e você concordamos só que isto é pouco o senhor diz aqui em Efésios 6 versículo 2 vamos ver irmão está aqui o mesmo mandamento repetido Efésios 6 versículo 2 honra o teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa amém? isto é repetido agora vamos ver lá em Mateus 10 37 Mateus 10 37 quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim o senhor foi além o senhor foi além meu amado você ama mais o senhor do que os seus pais você pode ajudar os seus pais amar mais o senhor a fim de poder crer em Jesus e poder ajudá-los a crer aqui nós vemos que Jesus ultrapassa os 10 mandamentos eles amem mais a mim do que o seu pai e a sua mãe aí você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser uma benção para o seu pai e para a sua mãe ultrapassou ou não ultrapassou está vendo? aí ele diz guarde os 10 mandamentos e ele será salvo mas não vai mesmo isso aqui nós estamos vendo que é nova aliança aqui mas isso aqui é fichinha isso aqui ó muito pouco isso aqui não podia colocar vinhos novos em obras velhas como é que ia colocar o novo testamento aqui no antigo não tem como mas no novo aqui os obras novos são muito mais amados isso aqui já está ultrapassado vamos lá sexto mandamento não matarás certo? versículo 13 êxodo 20 e 13 não matarás mas o senhor Jesus diz em Mateus 5 21 e 22 se alguém odiar o seu irmão é homicida agora o senhor diz não é só que você não pegar uma faca e matar não eu quero mais eu quero que você não pense o mal nem deseje o mal nem fale o mal do seu irmão aí dentro ó estamos muito além aqui se não arrancasse a cabeça do camarão arrancasse a vida dele pronto já cumpriu aqui ele diz não vamos vamos fazer com que a coisa fique mais estreita aqui vamos ver aqui João 15 13 evangelho né pega lá por favor João 15 13 ninguém tem maior amor do que este dar a sua própria vida em favor dos seus amigos então o senhor diz assim não é só matar não mas é se consagrar para dar o amor de Deus para as pessoas vamos continuar 1 João lá no final da bíblia 316 todo mundo gosta de João 316 né todo mundo gosta de João 316 mas e 1 João 316 porque João 316 diz que Deus amou o mundo que deu a sua vida mas 1 João 316 diz assim aquele que ama deve dar a sua vida aqui nós estamos vendo está estreitando né está estreitando para nós aqui 10 mandamentos chegaram e diz você guarda 10 mandamentos e você fala ih rapaz você não sabe o que eu guardo vou te mostrar agora está pensando que 10 mandamentos é muito você não sabe de nada 10 mandamentos é ultrapassado meu amigo o negócio é muito mais profundo a vida na graça ela vai muito mais além do que as ações ela vai nas intenções do coração Deus vai lá e diz eu quero intenções puras que sejam agradáveis os seus pensamentos eu não quero que você nem odeie seu irmão nem pense mal porque isso é assassino e nenhum assassino tem vida eterna então o senhor vai na nova aliança muito mais além amados que Deus nos ajude a mim e a você é aqui 1 João 316 diz que nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossas vidas nossa vida pelos irmãos 1 Timóteo capítulo 4 queridos então quando alguém vier pra você dizendo você guarda os 10 mandamentos você fala Senhor meu amigo meu alvo é muito mais que 10 mandamentos muito mais você está ultrapassado está obsoleto no nova aliança é superiores promessas e superior obediência o meu desempenho é sobrenatural vai muito mais além do que isso que está falando aí isso aí pra Deus é muito pouco agora pelo espírito que recebemos esse negócio de servir o Senhor um dia por semana está ultrapassado meu amigo negócio de um dia por semana na igreja lá no sábado é adorar a Deus o meu negócio é adorar a Deus é no trabalho adorar a Deus com as minhas obras adorar a Deus com o meu comportamento adorar a Deus com a minha consagração adorar a Deus nos meus relacionamentos é adorar a Deus na segunda na terça na quarta na quinta na sexta no sábado andar no espírito todo o tempo esse está ultrapassado esse negócio de adorar a Deus uma vez por semana isso não afeta todos os outros dias só aquele momento litúrgico 1 Timóteo 4,15,16 medita essas coisas e se dedicado nela para que o teu progresso a todo seja manifesto tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres porque fazendo assim salvarás a ti também os seus ouvintes então você está vendo o antigo testamento diz não matarás o novo diz assim seja um exemplo para que aquele que está do teu lado seja salvo e vá para o céu não é só não matar ele porque ele já está morto pelos pecados é ressuscitar ele para levar ele para o céu está vendo como a nova aliança ela não deixa a pessoa morta ali ela ressuscita e ela diz agora você vai ser carnal para restaurar e vivificar as pessoas estão à sua volta vemos aqui que não é só uma questão de não destruir é uma questão de reconstruir é uma questão de ser agora um regador aonde você passa você é carnal de bênção de Deus vamos continuar qual que é o sétimo andamento versículo 14 e passou esse sétimo aqui eu não gosto não adulterarás isso é pouco Jesus diz em Mateus 5 27 e 28 se você olhar para uma mulher e desejar ela no escondido seu coração já adulterou com ela então no antigo se você não fosse lá na cama e deitasse com uma mulher lá casada você ah não fiz nada não fiz nada no novo exáguro você vai cuidar com os teus olhos e dizer o senhor me perdoa eu pensei eu desejei só que no novo é uma diferença o sangue de Jesus te purifica todo pecado você pensa pede perdão o senhor te perdoa e ele tira de você aquele pensamento e aquela ideia então nós vemos que aqui os dez mandamentos que são ultrapassados que Jesus diz ah a lei diz não adulterarás eu digo se você olhar para uma mulher só que o antigo testamento diz assim não adulterarás não é olha o que Jesus Jesus vai pra frente meu amado Efésios 5,25 vamos ver então isso é pouco é fechinha o que que você ser um bom marido na antiga aliança o que que sim fazer na adulteria pronto ótimo marido ó dez no novo você vai amar tua esposa como Cristo amou a igreja e vai dar sua vida agora fomos pra frente ou não fomos veja Efésios 5,25 maridos amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela amado pra mulher ficou mais fácil é só ser submissão ao marido agora o marido ficou a parte mais difícil é amar a mulher como Cristo amou a igreja quando elas vão cumprir isso aqui nós estamos com a parte mais difícil porque a mulher pronto se meter o senhor lá Deus muda o coração dele porque mulher não tente mudar o coração do seu marido com briga fala com Deus que Deus muda o coração do marido é mais fácil escuta se o senhor está vendo que está errado ele está agindo que nem um jumento o cara está se o senhor pode lá e mostrar isso pra ele por favor e Deus vai lá e mostra sem discussão Deus convence você não convence então pra mulher é só ser submissa mas pro homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja olha que parte que ficou pra nós meu Deus do céu tem misericórdia me ajuda então não adulterarás está ultrapassado tá bom mas o senhor quer você veja que o senhor nos dá arma de ataque e de defesa no antigo testamento é não faça isso é uma coisa meio estática não faça o mal no novo ele diz assim agora parou de fazer o mal agora vai lá e faça o bem ele vai adiante no antigo testamento ele dizia não faça isso aí a pessoa não fazia pronto agora não parou agora vai lá e faça o bem então nós vemos que os dez mandamentos estão ultrapassados pra igreja pro mundo é um ótimo padrão colocar nas colégios nas faculdades isso aqui é um ótimo padrão pra sociedade precisa de freio sociedade está muito maligna isso aqui é um bom padrão mas pra nós isso aqui é muito pouco você viu eu estou mostrando pra você dentro da palavra eu estou mostrando os versículos hein meu irmão vamos lá vamos ver aqui oitavo mandamento não furtará não afane tem gente que pede emprestado não devolve isso é afanásio isso é afanásio então a pessoa pede emprestado mas a pessoa te emprestou ah tem um monte ah tem um monte mas é dela pedir emprestado não devolver é furtão ah meu patrão é tão rico não pegue um alfinete dele sem pedir ele é rico mas ele não te deu e o diabo vai usar aquela legalidade pra te atormentar e te sabe a pessoa pega eu lá em casa eu costumo quando vou pegar coisas meus irmãos costumo eu reparo ele sempre eu reparo e pego mas não é interessante a gente ser transparente nessas coisas é bom né isso é bom a gente ser assim veja diz ali não furtarás êxodo 20 e 15 mas será que fica nisso vamos ver o novo testamento agora Efésios 4 e 28 está vendo como está ultrapassado vamos ver aqui Efésios 4 e 28 aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir nesse estado foi ultrapassado não foi no antigo você não roubava no novo você não só não vai roubar como você vai trabalhar e ainda repartir e ter dinheiro de sobra para pagar suas contas ainda para sobrar para obra missionária para o órfão para a viúva para o licitado o que está falando aqui não é só uma questão de não roubar é uma questão de estar apto para ajudar quem está em necessidade está vendo como a nova aliança foi além muito além dos 10 mandamentos e aí vem esses judaizantes aí diz resta de guardar os 10 mandamentos e rapaz você está atrasado você não sabe de nada esse negócio é ele guardar um dia por semana e comer carne de pouco você não sabe de nada você está ultrapassado vamos lá o nono mandamento não dirás falso testemunho contra o seu próprio não minta não minta não diga falso testemunho já está bom já está bom Efésios 4.15 seguindo a verdade em amor não é só não mentir mas falar a verdade com amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça o Cristo e também Efésios pegue lá 4.29 Efésios 4.29 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e se unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça ao que houve no antigo testamento é não fale mentira no novo é fale a verdade com amor e quando você abrir a boca transmita algo para a pessoa que nutra ela fortaleça ela restaure ela abençoe ela cure ela então não é só uma questão de não falar coisa ruim é abrir a boca e passar coisas boas veja como os 10 mandamentos são ultrapassados veja como isso é pouco não é para dar mal testemunho então vamos ver aqui o que diz João 14.12 no antigo testamento é não dê mal testemunho não fale o que não é João 14.12 em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará porque vou para junto de meu pai não dê falso testemunho no novo dê um verdadeiro testemunho o verdadeiro testemunho é o desempenho de Cristo que é ainda maior aí vem alguém para você dizendo que você tem que votar para a lei olha o que a graça produz olha o desempenho que a graça produz você vai votar para aquilo décimo andamento vamos lá fechar e passar a régua é com certeza meu amigo a parte de Efésios ali é interessante tem muita coisa para nós aqui que abençoa deixando a mentira falei cada um seu próximo pois somos membros de uns dos outros isso bate o redimundo com o versículo que nós havíamos lido antes de deixar a mentira aqui no próprio Efésios 4.15 também fala isso aí falando a verdade com amor então deixando a mentira falando a verdade com amor não é só falar a verdade deixou de falar a mentira agora eu vou falar a verdade não adianta falar a verdade tem que falar a verdade com amor com unção então nós estamos vendo isso aqui Êxodo 20 versículo 17 não cobiçarás a casa de teu próximo não cobiçarás a mulher de teu próximo foi aqui que Paulo caiu Paulo falou assim eu guardei toda a lei Romano 7.7 diz mas quando eu li não cobiçarás aí eu morri falou essa eu não consigo isso aqui não dá nem a tua serva nem o seu boi nem jumento nem coisa alguma todos aqui eram atos exteriores comportamentais mas chegou no décimo aí vai na intenção do coração aqui ninguém cumpriu no antigo testamento ninguém chegou nesse aqui a pessoa ia até o nove ele ia belezinha até o nono mandamento mas quando chegava no décimo foi ali que Paulo que era fariseu dos fariseus guardava toda a lei ele falou agora eu considero isso como perda agora eu renuncio tudo a minha justiça agora é Cristo ele falou não, não eu tentei guardar a lei eu fui excelente eu caprichei mas quando chegou aqui nesse versículo não cobiçarás eu morri porque como é que você vai poder furiar os teus pensamentos só o sangue pode perdoar agora nós entendemos isso na nova aliança na nova aliança nós entendemos que eu não posso parar de pensar mas eu posso pedir perdão e posso pedir para Deus mudar meus pensamentos mas ninguém pode eu decido não vou cobiçar tá tudo bem boa decisão mas eu quero ver você como uma pessoa como você vai fazer com esses sentimentos com essa questão de carne só pode ser pela graça porque onde abundou o pecado superabundou a graça não tem como o homem controlar isso aqui atende a lei ela é santa ela é justa ela é pura mas pela a queda do homem isso aqui é um padrão que o homem não consegue agora no novo nós temos o que o sangue que nos purifica e o espírito que tira de nós e vê isso como um nojo cobiçar o que é do próximo nós não estamos aqui para competir cobiçar estamos aqui para cooperar e abençoar então na nova aliança nós temos essa questão vampiresca isso é um vampiro cobiçar eu quero para mim não nós somos como um regador eu quero abençoar onde eu passar eu quero que as pessoas que se comuniquem comigo recebam algo do Senhor o Senhor diz assim veja as mulheres mais novas como suas irmãs as pequenas como suas filhas e as mais velhas como mães em toda a pureza Paulo diz isso então sabe queridos esse olhar libidinoso e carnal desde a queda mas o Senhor Ele nos dá um colírio e nos tira esses olhos tira esses olhos maliciosos amados a graça tira aquilo que Paulo não conseguiu ninguém obrigado não conseguiu o Senhor nos dá esses olhos se os olhos forem puros forem bons todo o seu corpo será luminoso Ele diz que nos daria olhos de misericórdia de compaixão de piedade nós temos em Jesus Cristo esse olhar de bondade de pureza Ele chega na prostituta e diz ninguém te condena eu também não te condeno vai não peques mais Ele restaura aquela pessoa nós vemos em Jesus um outro olhar uma outra possibilidade então o fruto do Espírito nós podemos ver lá em Gatas que o fruto do Espírito é domínio próprio é fidelidade eu nunca vou ser fiel para Deus sabe eu vou ler aqui tá vou ser fiel não não existe fidelidade do homem para Deus não existe essa é a ideia dos legalistas de plantão de que Deus requer fidelidade não amados em Gatas diz que fidelidade é fruto do Espírito ninguém pode ser fiel a Deus Deus é quem nos perdoa e nos faz fiéis a Ele isso é a operação do Espírito Santo quando nós compreendemos que a nova aliança nós ganhamos de graça é produzido em nós milagrosamente não nos é exigido porque o homem não pode mudar-se a si mesmo Ele diz eu sou o Senhor que te santifica quando nós compreendemos a nova aliança usamos legitimamente a lei nós lemos e dizemos Senhor estou errado me perdoa recebo teu perdão creio no seu perdão muda trabalha nessa área a lei passa a ser favorável agora quando eu leio me culpo e digo eu vou tentar produzir isso aqui eu estou embaixo de maldição Gatas diz que aqueles que estão debaixo da lei estão em maldição veja só lá por favor Gatas queridos 310 todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas não é você guardar um outro versículo não é guardar tudinho 100% sem errar nunca e sem falhar nem vacilar quem quer voltar para debaixo disso o Senhor nos tirou debaixo disso e você já está salvo pelo meu sangue você não tem que cumprir a lei eu vou entrar em você colocar um espírito de obediência e cada vez você vai obedecer mais só que essa obediência não é para salvação essa obediência é porque eu já te salvei meus irmãos nós não escapamos o laço quebrou e nós escapamos e agora eles querem nos colocar de novo em julgo de escravidão e um crente em caldo Isaé e vai para debaixo do julgo da onde o Senhor nos tirou meus irmãos Deus não exige condição para salvação a salvação ela é incondicional você crê em Cristo o sangue te perdoa e te salva e depois ele começa a santificar o salvo olha o que diz em Hebreus 7,25 nós não temos mais tempo estou concluindo mas a gente continua esse tema tão importante semana que vem quero falar sobre os versículos que falam sobre domingo tá bom que eu não encontrei aqui agora mas aí eu acho para os irmãos Hebreus 7,25 tá eu vou ler só dois versículos para nós concluirmos Hebreus 7,25 por isso também pode salvar totalmente amém queridos não há caso perdido não há coração perdido meu coração é duro meu coração não olha o que ele está dizendo aqui por isso também pode salvar totalmente o que por ele através de Cristo né se achegam a Deus vivendo sempre por isso estou dizendo eu posso salvar todos que se achegarem a mim confiando em Jesus Cristo vamos ver aqui em Hebreus 3 Hebreus 3,14 eu li Hebreus 7,25 tá agora estou lendo Hebreus 3,14 depois se você puder ouça novamente essa mensagem que eles vão mandar por e-mail ouça essa mensagem anote pare pause ela dá uma olhada no versículo que às vezes na primeira vez você ouve passa alguma coisa batida e ouvindo de novo você pode pegar mais conteúdo ali tá bom Hebreus 3,14 porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos um dia alguém falou que se você recebesse a Cristo seria salvo sem obras sem merecimento teu passado tudo errado Deus perdoou tudo cobreu tudo com sangue você levantou a mão e disse eu quero o Senhor Jesus Cristo você recebeu pela fé a salvação assim pela fé continue até o fim crendo que é em Cristo e pela fé não é pelas obras não é por bom comportamento não é por atitude não, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo a salvação é um presente receba esse presente não se esforce quem está se esforçando por merecer quem está pensando que vai ter uma balança no céu de boas obras ele vai perder a salvação porque só chegará lá quem reconhece eu não tenho condição estou perdido os meus pecados me mataram e somente pelo sangue eu sou perdoado e somente pelo espírito eu posso aos poucos ir mudando se não pensar assim quem está trabalhando para ser salvo não será salvo quem recebe a salvação este é salvo porque a salvação é um presente não é uma recompensa por boas obras que Deus te abençoe em nome de Jesus Glória a Deus